Na América Latina hoje, existem quase 18 mil cidades de fronteira. O crescimento exponencial dessas cidades se deve ao intercâmbio comercial, legal ou ilegal, mesmo que na maioria dos casos estejam vinculadas a economias ilícitas. Contrabando, narcóticos, armas, pessoas. Em cada uma dessas cidades de fronteira, existem milhares de histórias de gente que arrisca algo do seu capital. Outros são empregados por organizações criminosas para ser parte do contrabando em grande escala. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. A Ponte da Amizade, inaugurada em março de 1965, une as cidades de Foz do Iguaçu no Brasil com a Ciudad do Leste, Paraguai. Esta fronteira gera uma atividade comercial que a cada ano arrecada mais de 2 milhões de dólares. entre comércio legal e ilegal. A grande atividade comercial se deve a que Ciudad do Leste é uma zona franca, de livre comércio, e seus preços sem impostos são atrativos tanto para turistas como para comerciantes brasileiros, que utilizam o contrabando formiga para obter maiores quantidades. Por dia, passam por essa fronteira mais de 15 mil pessoas, em carros particulares, motos, táxis e ônibus. A intuição é a arma fundamental para detectar contrabando. Um gesto, um pulso nervoso no passageiro, alertam a polícia. Os parceiros, em espanhol, ou laranjas, em português, são em geral gente sem trabalho fixo, que são contratados por 20 dólares por viagem para levar mercadoria de contrabando. Tá novo? Comprei há pouco tempo, tem dois meses. Eu mostro o meu ID pra você. Não, tranquilo. Dá pra você ligar aí? Liga. Segura aí. Tem mais alguma coisa lá? Levanta aí, faz favor. Tem alguma coisa a mais aí? Não. Não? Mas eu tô vendo alguma coisa aí. Aquela senhora estava nervosa no ônibus, e foi verificado embaixo do banco, ela estava cobrindo toda a mercadoria com vestido bem longo. Um monte de coisa. Esta senhora, de mais de 65 anos, passa em geral três vezes ao dia. Sua aparência ajuda a que não seja revistada muitas vezes, mas nesta viagem, ela não teve sorte. São eletrônicos. Em geral, ela foi trazida pra cá pra que ela possa regularizar a situação com relação à importação. A senhora pega tudo que a senhora tem e desce, tá? Conforme a revistam e apreendem a mercadoria, ela vai ficando mais angustiada. Fala com os oficiais. Tenta explicar o inexplicável. Sabe que está perdida, que confiscaram toda a mercadoria que levava, e que certamente não a contrataram mais. Eu comprei. Eu paguei. É o dilema de todo policial, né? A gente se sensibiliza, mas o trabalho tem que ser feito. A Receita Federal avaliou em torno de 2 mil dólares em mercadorias. Me empresta os documentos da senhora. Vamos. Vamos, vou ajudar a senhora. Vem por aqui. Pode filmar. Filme as pernas. Vai tudo pra mão desses caras. Confiscarão toda a mercadoria. Ela ficará detida? Fronteira entre Equador e Peru. São 48 quilômetros de linha fronteiriça, que separa a província de Ouro, no Equador, com Tumbes, no Peru. O que transforma esta fronteira em uma zona quente é o narcotráfico. Por sua localização geográfica, são as rotas que os traficantes colombianos utilizam para entrar com drogas no Chile. Neste momento, estamos nos dirigindo ao posto de controle de Zaramuja. Recebemos um alerta de contrabando de drogas. Foi uma intervenção de rotina. Eu entrei no carro e praticamente ia deixar que ele avance, porque só levava um volume com frutas. Mas o volume me pareceu suspeito, porque debaixo estava com algo quadrado. Meu companheiro abriu na minha frente e tinha maconha. Neste caso, a maneira de camuflar a droga sem levantar suspeitas foi utilizando uma família que comprou inocentemente uma fruta típica do Equador para levar para o Chile. Doze em cima, doze embaixo, uma bolsa. Pega a bolsa que tem as frutas e debaixo dela está a maconha. Abre isso, abre, abre. Mostra o que tem aí. Esta inocente família levava dentro de suas caixas de frutas mais de 30 pacotes de maconha. Doze em cima, doze embaixo e oito no salão. As do salão estavam aqui, na bolsa. A suspeita do agente da alfândega estava certa. Os agentes confiscam a mercadoria e realizam os procedimentos legais para certificar que efetivamente se tratam de drogas ilícitas. Certo, vou te explicar. Você já foi inspecionado, correto? A polícia e todo o pessoal de intervenção vai saber o que contém estes pacotes mediante uma prova de campo. Para isso, está utilizando um reativo que vai facilitar o oficial, que vai misturar o conteúdo do reativo com a substância. Se aparece avermelhado, significa que estamos em presença de uma droga como a cannabis sativa, que é a maconha. Ele ficou avermelhado e isso nos orienta que se trata de maconha, cannabis sativa. Este é o conteúdo do pacote. Efetivamente, foi comprovado que levavam 52 quilos de maconha escondidas nas caixas de frutas. Os motoristas e a família ficaram à disposição da justiça. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade. Esta senhora de mais de 65 anos passa em geral duas vezes ao dia. Sua aparência ajuda a que não seja revistada muitas vezes, mas nesta viagem, ela não teve sorte. Agentes alfandegários revistaram sua bagagem. Desesperada, ela implora, grita e pede que a deixem passar. Provavelmente seja para a destinação comercial mesmo. Aí a senhora vem com a identidade depois e retira suas coisas. E para que tem que apresentar os papéis? Se eu perdi tudo, me roubaram tudo. Entende? Sim, isso mesmo. Era comprado e pago, não era roubado. Vamos tirar tudo. Finalmente, apreenderam toda a mercadoria. Ela não pode pagar os impostos. Não tem tanto dinheiro. E sabe que por perder essa mercadoria, não lhe darão mais trabalho. Ela se desespera, fica enfurecida, mas sabe que não tem como se defender. Ela cometeu um delito. Ela já sabe que ao ser flagrada em uma infração, será proibida de cruzar a fronteira por muito tempo. Se for caracterizado como destinação comercial, ela não pode pagar imposto. Sua história, assim como a de outros que levam mercadoria ilegal, sempre termina mal. Definitivamente, eles são o último nível da delinquência, os mais pobres, que por necessidade de sobrevivência, se arriscam à ilegalidade como o único meio de vida. Estas são as histórias das fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina Fronteira entre Chile e Peru 169 quilômetros de fronteira terrestre separam o Chile do Peru. As cidades de Arica, no Chile, e Tacna, no Peru, são as cidades que fazem fronteira. O cruzamento da fronteira por Tacna é um dos mais quentes quanto ao tráfico de moeda. Milhares de pessoas vivem do traslado ilegal de grandes quantidades de dinheiro de uma cidade para outra, onde obtêm lucro devido ao tipo de câmbio. A superintendência da alfândega investiga as pessoas que passam diariamente de um país ao outro no intuito de parar o traslado de moeda de maneira ilegal. Segundo o trabalho de inteligência, estamos esperando hoje um objetivo. Neste caso, intervimos para revisá-lo. Em uma dessas investigações, conhecemos esta senhora de uns 55 anos, que passa ao menos duas vezes por mês de uma cidade a outra. A polícia está seguindo seu caso de perto. Até agora, nunca puderam prendê-la. Mas hoje, ela cometeu um equívoco. E é o momento para que os agentes da alfândega possam investigar e confirmar suas suspeitas. Essa senhora sempre passa. Vou averiguar se declarou. Sim. Eu aviso vocês, ok? Tem alguma declaração dessas de... de hoje? Não. Não? Nenhuma? Não. Obrigado. A senhora, me acompanhe. Por favor, desça para uma revisão. É toda a sua bagagem? Sim. Vamos, vamos. Se supõe que a declaração é antes que se faça o controle. Você já fez o controle e não apresentou a declaração? A declaração é voluntária. Nós não temos que buscar a senhora. Nem sequer está aqui o valor que a senhora vai declarar. Eu não coloquei porque eu perro... Está em branco? Não, espera aí. Justamente, é como eu movi, eu não sei. Então, eu disse, eu não posso escrever muito aqui. Olha como ficou borrado. Então, eu disse que eu ia para o banheiro escrever, porque eu não posso escrever diante de tanta gente. Sim. Porque é difícil escrever ali. O que é que tal se vem um ladrão do meu lado? Não sei, pode me roubar. O senhor entende? No escritório de declarações... Sim. Não entra ninguém mais do que quem vai declarar. Aí você pode colocar o valor. É que o motorista que estava ali, ele não quis me esperar, senhor. Por favor, por favor, ué. Por favor, eu te suplico, senhor. Quanto dinheiro está levando? A senhora está nervosa e se nota que está confusa. Não tenho muito, eu estou levando isso. Onde está levando esse dinheiro? Aqui no corpo, senhor, eu estou levando. Ah. Eu te suplico, jovem, por favor. Essa senhora, ela disse que está levando dinheiro no corpo. Senhorita, eu... Eu não declarei. Sim. Eu não declarei. Eu não terminei de preencher. Porque vinha em movimento o carro. A senhora disse que você não a deixou declarar. Então, você deu tempo para que ela possa declarar isso? Aqui estão. Aqui estão as duas pessoas. Ou seja, teve tempo para declarar? A senhora... Eles todos, todos os dias declaram. E por que não fez agora? Depois de interrogar o taxista e confirmar que omitiu deliberadamente a declaração, os agentes da alfândega a submeteram a um escaneio corporal para saber a quantidade de dinheiro que levava. Será que ela é inocente? Fronteira entre Colômbia e Equador. A ponte internacional de Rumichaca é o principal caminho para cruzar a fronteira entre as duas nações, Equador e Colômbia. É uma ponte natural que foi criada por Huayna Capac, o soberano Inca, para a passagem de suas tropas. E se tornou alfândega nacional em 1880. As duas cidades ao redor da fronteira são Tulcã, Equador, e Ipiales, Colômbia. As duas vivem do intercâmbio comercial. Pela ponte internacional, transitam milhares de veículos, 6.800 por dia, e este número sobe a 11 mil nos finais de semana. O governo da Colômbia calcula uma perda de 6 milhões de dólares de impostos por ano por conta do contrabando. Pronto, muito obrigado. Siga. O que é isso, amigo? Fígado e costela. Você sabe que isso não pode passar. Isso necessita, obviamente, licenças fitossanitárias. Vamos examinar tudo isso. São produtos como fígado, costela, diz o senhor. Mas, obviamente, sem nenhum tipo de permissão, sem nenhuma classe de revisão. Então, digamos que, obviamente, necessitamos a atuação de outras autoridades. Ultimamente, eles acabam voltando. Obviamente, controlamos para que não passe. É para uma receita que eu tenho para vender. É que apenas são 3 quilos de costela e 12 quilos de fígado. Não é muita quantidade. É como sobrevivemos. Não é ilegal. Isso é legal. É comprado nos mercados. Não é clandestino. Mais de 2 mil famílias colombianas vivem do contrabando formiga de mercadorias. Todos os dias, eles fazem várias viagens e vendem em suas próprias lojas. Vamos ver o que ele está levando de especial aqui. Senhor, eles levam biscoitos. O quê? O que tem? Biscoitos e azeite. Sim, isso. Tire tudo isso aqui para a gente poder ver o que tem embaixo. O que tem aí embaixo? Por favor, o que tem na parte de baixo, entendeu? Mas acontece que... Mas elas quebram. Não, não quebram. Vai quebrar tudo. Não, não vai quebrar. Os biscoitos sempre quebram. É, quebram. Vai, 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 vai. Eu quero ver o que é que você leva na parte de baixo. Mas é como eu falei para o senhor, eu só tenho isso no porta-malas. Vamos te dar uma carta de mobilização, entende? Até que nos apresente uma nota de tudo isso. Mas eu não entendi. Essas notas que eu tenho, elas não servem? Não, não, mas entende. É uma quantidade comercial. A da compra que fez. Uma quantidade comercial, a compra que você fez. Ah, essa sim eu tenho. Você tem? Do atum não tem, né? Não, do atum não. Essa eu esqueci. Bom, como este senhor não tem a nota, vamos fazer uma ordem de apreensão ao atum. Vai ficar à disposição da Diane agora. Hoje, na Colômbia e aqui, só empregam a um homem de 45 anos. Para baixo disso, te dão trabalho. Mas se você tem 57 anos, já não dão trabalho. Então você tem que procurar a forma de sobreviver. Por isso, levamos em quantidade, assim como hoje. Em geral, eles somente confiscam a mercadoria, que é avaliada como perigosa para a saúde. As autoridades têm consciência de que o contrabando de alimentos é a maneira de aliviar a falta de trabalho nesta cidade. Esta, como tantas outras, são as histórias das fronteiras perigosas da América Latina. Onde está levando o dinheiro? Aqui no corpo, senhor. Eu estou levando. Esta senhora de 55 anos, que omitiu sua declaração alfandegária, continua com a polícia tentando esclarecer seu caso. Ela continua se justificando e alega que foi o motorista que a estava apressando. E foi isso que a impediu de fazer sua declaração como deveria. Eles todos, todos os dias declaram. Os oficiais comprovam que essa é outra desculpa da senhora. Eles a submetem ao escaneio de imagens e ali comprovam que, efetivamente, levava dinheiro junto ao seu corpo. Aqui a gente pode ver quatro bolos. Este é um, dois, três, quatro. Aqui embaixo e aqui em cima. Não dá para dizer se são dólares ou pesos chilenos, mas é provável que sejam pesos chilenos. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ser. Vamos contar, senhora? A senhora se sente encurralada, entre lágrimas e súplicas. Pede clemência ao oficial. Eles tentam acalmá-la, mas explicam que se a quantidade de dinheiro excede os 10 mil dólares, o dinheiro será retido. Ai, não. Eu estou trabalhando honestamente. Estão me tirando do que é meu trabalho? Minha ferramenta de trabalho? Sim, 99. 99? Aquela mulher desolada e encurralada se transforma em uma experte em contar dinheiro. O oficial que acompanhou todo o processo se surpreende também. Pronto, sim? 11 milhões, 90 mil, e entre tudo isso tem 4 milhões e 590 mil. Finalmente, a soma é superior aos 10 mil dólares permitidos. O total é de 16 mil 756 dólares. Isso fica aqui em qualidade de retenção. Uma vez que você apresente a documentação sunat pertinente para ver a legalidade desse dinheiro, você vai poder recuperar seu dinheiro pagando, obviamente, os 30% de multa, como já te expliquei. Assina aqui, por favor. O trabalho dos oficiais da alfândega é essencial para evitar o traslado ilegal de dinheiro. Em 80% dos casos, ninguém volta para recuperá-lo. Pois, em geral, esse dinheiro provém do narcotráfico ou de negócios ilícitos. Como dizem as capas de jornais, é dinheiro manchado de sangue. Fronteira entre Brasil e Paraguai. A Ponte da Amizade une as cidades de Foz do Iguaçu com Ciudad del Este, Paraguai. Mais de 16 mil motos cruzam a fronteira por dia. Opa! Para um pouquinho. Passa para cá. Desce os dois. Entre estas motos, mais da metade são mototaxis, e é aí onde se produz o maior contrabando. Desce um pouquinho da moto, por favor. Muitas delas possuem lugares especialmente construídos, dentro do tanque ou debaixo dos bancos, para guardar mercadoria ilegal. Levanta o colete aí, por favor. Ok, limpo. É impossível revisar todas as motos, mas a polícia alfandegária tem o olho treinado para detectar suspeitos. O caso desta senhora é um deles. Quando um oficial indica ao motorista que ele pare, ela fica tensa, nervosa. Foi uma abordagem de rotina, né? A gente abordou a senhora e conseguiu localizar a droga com ela. Ela disse que estava levando só roupa, mas retirando a roupa de cima foi possível verificar que ela estava levando maconha. Eu sou usuária de crack, faz 26 anos, e uma pessoa apareceu e disse que me dava 200 reais para eu levar uma mochila, com umas coisinhas dentro, até a rodoviária. E eu peguei. E eu vou falar o quê? A mochila estava ali, me deram para eu trazer. Mas se eles perguntam onde você pegou a maconha... Eu não peguei. Me deram a mochila já com a maconha. Eu não fui buscar nada. Efetivamente, o controle é positivo. A senhora levava maconha na mochila. Ela explica que lhe pagaram para cruzar a fronteira com essa mochila. Imediatamente ela é algemada. E lhe explicam que será presa e ficará à disposição da justiça. Eu acredito que ela estava levando para vender, mas para nós a droga que ela usa é outra. A senhora vai vender? Não. Vamos levá-la à delegacia e quem toma as medidas cabíveis é o delegado. A gente vai ter que levar a senhora presa. A senhora estava com droga. A senhora sabia que era droga? Os indigentes, os viciados, são o exército que o narcotráfico utiliza para contrabandear drogas sem se importar com as consequências. Muita tristeza. Não tenho família, não tenho carinho, atenção. Meu marido é horrível. Só sabe bater. Você sabe que provavelmente tenha que ficar na prisão agora? Esta mulher, mergulhada em seu vício em pasta base, conta sua terrível história, cheia de carências e necessidades. Ela é detida, será submetida a um julgamento e condenada. Todos os dias, milhões de pessoas cruzam as fronteiras tentando fazer uma diferença que os ajude a sobreviver. Eu comprei! Eu paguei! O senhor sabe que isso não pode passar. Mas o trabalho mais importante é deter o narcotráfico. Recebemos um alerta de tráfico ilegal de drogas. A lavagem de dinheiro. Sim, ela está levando dinheiro no corpo. Os delinquentes se aproveitam da dor e da necessidade das pessoas para fazer seus negócios. Estão me tirando todo o meu trabalho. O crime não conhece limites. Mas aí estão as forças de segurança para detê-los. Assim são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira. Linha Real.